Quando eu soube deste fato pelo rádio anunciado Que o tal preto fugido morreu por haver roubado As façanhas que ele fez me deixou muito anulado Por a lembrar que os pretos sempre são os mais visados Mas diante da verdade eu vi que estava enganado Vou contar o caso direito do modo que se passou Porque o pai de Suzana num criminoso virou Na hora que deu o tiro foi que a Suzana gritou Oh papai porque fez isso o senhor nem me consultou Se eu ainda estou com vida é o preto que me salvou O Matheus tava lenhando logo pegou a escurecer O caminho que voltava eu não podia mais ver Naquilo avistei o preto De susto peguei tremer Mocinha não tenha medo escutei ele dizer Eu sou preto só na cor Mal nenhum vou lhe fazer Eu tava muito cansada o meu corpo não aguentou Fui sentar de bar de um toco Uma cobra me picou O preto arrancou da faca O meu pé ele sangrou O veneno da serpente com a boca ele tirou Pra salvar a minha vida Com a morte lhe brincou E aqui nesta cabana ele trouxe o carregando E que nem um sentinela na porta ficou vigiando Lá fora na mata escura A sfera estava uivando Abatido pelo sono o coitado foi cochilando Vem o senhor de surpresa E a vida foi retirando Com as palavras de Susana o seu pai pegou chorar Fosse coisa que eu pudesse de novo a vida eu lhe dar Com o sangue desse inocente Minha honra eu fui manchar Neste chão que ele pisava eu não mereço pisar Sei que vou ser condenado Só Deus pode me livrar Música 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 Música